Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de ciência, vocês pegam o livro de ciência na parte 66 que tem como tema, extração de recursos do solo. O que mais pode ser retirado do solo? Então nós sabemos que no solo a gente tem diversos recursos como o minério de ferro, o calcário e o petróleo. Então nós sabemos que o solo é o local onde vivem muitos animais, onde crescem as plantas e é sobre ele que os seres vivos, os seres humanos que constroem as suas moradias, não é isso? Então, mas não é só por aí, o solo ele está relacionado à obtenção de outros recursos. E é o solo que nós dedicamos diferentes matérias-primas para a produção de objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o minério de ferro, ele é usado na produção de alguns objetos metálicos. O calcário, ele é utilizado para produzir o cimento. E a pauchira é entregada na produção do alumínio e também eles são retirados do solo. Então, gente, o petróleo, ele é um material líquido e a partir do qual nós obtemos muitos outros produtos, entre ele está a gasolina e o óleo diesel, não é? Que é usado para movimentar os veículos e as máquinas. Então, o petróleo, ele é retirado nas camadas mais profundas do solo. Então, nós temos aqui o minério de ferro, que ele é retirado do solo e transformado para compor objetos metálicos, não é? Aqui nós temos as bombas de exignação de petróleo. E nós estamos vendo essa imagem e como pode ser identificado entre o solo e vários recursos, não é? Como eu citei, os minérios, os ferros, o calcário, entre outros. E agora, finalizando aqui nessa aula de hoje, vocês vão responder o uso de ciência, a parte de 77 a 79 e até a próxima. Tchau, tchau.